... Tudo é no nome do segundo mandato ... ... Artigo Más Artigo 37 Então falou com a A integridade moral e física dos cidadãos é inviolável Número 2 Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, desumanos e desgradáveis Desumano e desgradante Mas eu não pude certeza Mas não é o nome de quem Para mim é que não são filhos Mas eu nunca posso acompanhar ninguém Se eu ir para a Câmara Tomar uma atitude de acompanhar Se eu não ir para acompanhar Para mim é que eu não ir para aqueles cidadãos Mas não se casa Não ir para eles, não ir para eles, não ir para eles E falar que eu não ir para eles Nome de meninos Que é o nosso futuro lado Ele vai estudar na palatina da república Para mim é que eu não ir para eles Eu não ir para a Câmara Eu não ir para eles, não ir para eles Eu não ir para eles Não ir para a Câmara Eu não ir para eles Não ir para eles Não ir para eles Esse é o todo A Câmara Meira É um retrocesso democrático, é uma degradação democrática. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. É um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático, é um retrocesso democrático. e que até nem efeito nenhum que não é que não é que ensina nós para ouvir discutir. Para quê? Não caso. Não caso, não notícia. Vale o que vale. É um não caso, não notícia. A mira que não não faz isso. Me diz assim, quem não motivaram para não fazer isso? Para dizer no problema? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E outra forma, você tem a contagem. E camarada, eu sou a Tic, que está falando com fábrica de biba-beta que você já tem, com o Tulos que você já tem. Assim que fala na Ciclore? Tudo a gente gira. Tudo a gente abriu. Tudo a gente reuniu na escola. Não tem o que parece. não tem o que parece esse que é bom para nós fica até ficando bem fica até ficando bem meteu um caso mais grave do que estudo mais grave de estudo famoso acordo de petróleo é para ver essa maneira desses facados é para ver essa não falaram que não negam porque é a corrupção e tem que ter esse caminho e tem presidente, e tem assembleia e tem governo e mais que está na Senegal e é onde é caminho público porque o chefe de Estado e o chefe do governo foi levar-se ao parlamento é uma senhora de colocar aquilo na casa a minha que é responsável é mais para aquilo lá porque para mim ele não é para piar ele não tem que ficar lá é para mim muito o que é é assim que acertar não acertar o acordo de fusão constitucional mas esse ainda é acordo de petróleo que ele não nega para discutir publicamente vai repetir doutor José Mano Vaz e criava uma comissão que a comissão faz esse trabalho eu deixava a minha terra documento mas que tem ele nunca tem ele mas que tem ele não do campo porque o povo vai na casa é uma santa e não faz isso mas não tem que ter ele tem que ter ele não do campo 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 Eu não tenho que respeitar o regimento da Assembleia Nacional Populária. Eu não tenho que respeitar o regimento. A gente não fala muito loura de papéis. Eu não tenho papéis de estatuto. 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 Pergunta porinho, vamos fazer Abd .. Vou ter direito, não tenho direito. Não está dubbado, eu mirei. É credibilidade que eu tenho comriação dos direitos, não quer ver o direito. Mas é de nome de quê? Tem a razão agora, né?! Essa casa leva a dentre mim ... Tudo o que é que não é facido Para forjar Para forjar Segundo o mandato e que ela dá certo A minha profeta é desgraça A minha profeta é desgraça A minha profeta é assinada O povo se vê direito o que é que tem E que é por acaso Comandante o cavaleiro Para quem está paga Culpa, responsabilidade de Geração com a mano E para a camara comandante o cavaleiro de 15 É isso que diz o que é que é o 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 que é É isso que diz o que é 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 Obrigado.